E aí Tá aí galerinha a gente tá aí no jogo dá pra gente adicionar umas unidades específicas aí Por exemplo o exército do Star Wars Velociraptor Deadpool só bora como Venom já é Cadê Thanos 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 Guerra Infinita agora para dar reiniciada aqui agora bora fazer uma doideira aqui agora mano esse jogo que é só doideira né na verdade e daí vamos colocar aqui E aí são os doidões ainda bem tá aqui ó E aí a gente mexe na posição chunck Norris né chunck Vou botar um de cara aqui ó só bora ver quem ganha essa treta aí tão vindo começou e agora E aí rapaz nossa senhora o Thanos nem tocou nele já pegou outro chute Ele não consegue tocar mano é muito rápido tomou de novo tá bom é só isso é Pega tua bomba nuclear então ah não vai demorar demais tá doida bora fazer uma doideira aqui agora mano botar uns animais aqui que eu quero ver galinha beleza botar 10 mil galinhas quero galinhas versus T-rex mano vamos botar 10 T-rex cadê T-rex 10 e pronto eu já fui chamado de mar ajeitar ali e beleza 10 mil galinhas versus 10 T-rex aí a galinha apresentando elas aí ó para vocês e elas estão quase se afogando aí né água tá no pescoço apresentando aí o T-rex para vocês e eu tô com medinho tô alerta para cá olha aqui como meu alerta geral e agora da iniciar separado aí mano e pelo amor de e que doideira mano Eita já morreram 300 400 galinha 500 galinha já morreram e nenhum T-rex ainda vai explosão neles tudo e bora ver que a doideira aqui agora e notar um deadpoolzinho versus acho que Venom cara tá aí e aí o bichão e rapaz o Venom chuta e que tosco mano e é é isso aí vendo é mais forte que o deadpool mano bora fazer uma doideira aqui agora Hulk versus 30 papai noel e não é só um golpe e já estão morrendo velho e que doideira e esse é o propósito do meu nascimento nossa já foi mano papai noel teve chance não e é isso aí e é isso aí GG Hulk o cavaleiro cavaleiro zumbi o humano orc e T-rex e o soldado do Star Wars e o soldado do Star Wars só bora ver essa doideira aí 5 de cada lado Vem a combada senão vem tranquilo vem tranquilo só bora mano o zumbi aqui ó morre zumbi ué isso aí mano orc já matou um né mas morreu pro T-rex com certeza cavaleiro de ouro morreu pro T-rex e só tem dois vivos os T-rex e o soldado americano né é GG T-rex foi muito pros caras bora ver uma doideira aí agora mano doideira 300 Thanos de cada versão 40 mil galinhas e será que não está exagerando um pouquinho um cavaleiro de ouro bora ver quem ganha as galinhas estão em vantagem mas elas são fracas já iniciamos mano olha o FPS velho não está aguentando não bom Tô chafado até agora com essa bucaria aí. Olha a barca é cera, mano. Então nos demora a morrer. Tchau, tchau.